O que é isso? Ótimo Mas pra isso ela vai ter que aceitar um... Tem que colocar no braço dela então Ela tem que aceitar e colocar Eu tenho certeza que ela vai aceitar Ela tinha me contado que ela estuda E que ela poderia passar aqui Talvez uma temporada de julho Acho que é férias Mas ela tá presencial ou é? Por enquanto não, acho que já dá pra ela vir de baulha Então é online, dá pra fazer online Sim Vamos lá Você viu o que ela tá fazendo aí? Sim, ó Tô ansiosa com ela, fala com ela Por que você? Não sei, mas eu tô ansiosa Eu acho que... Eu tava fazendo papo com ela Eu acho que a essência dela, sabe? O jeito dela vai ser muito bom pra casa Mas você acha que... Ela tá trabalhando muito, né? Tá Vamos lá ver? Vamos Eu acho que é você Será? Pergunta o que ela achou aí do clima Se você se sente bem, tá? Sim Sim Podemos começar um minutinho? Vamos Vamos lá O que você acha do clima da moção? A Chica fica aqui, né? 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 É, no lápis, né? Sim E aí, né? Que ela tem um paquete colorado Tá bom? Tá bom, então É um paquete também É um paquete É um paquete ver pelo YouTube E não me imagina o paquete Então a gente tá com a imagem Então a gente tá vendo a moção lá E vocês não querem estar aqui? Não, 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 não Então, temos um convite agora para ver vocês É o pessoal ali Para o aluno que a gente tá lá E a gente tá querendo chamar a gente pra conferir aqui com a gente E a gente tá aqui, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos tirar as minhas peras Vamos tirar as minhas peras Vamos lá Espera, espera, vem cá, vem cá Tenta pra ela se a Mansão Maroa pode ir para o Amazonas passar 15 dias lá A gente já aluga uma fazenda lá, sei lá Mas uma fazenda é boa? Não sei, a gente fazenda, uma floresta lá Murinha, eu só propondo ficar pra você Você não pode vir até lá, né? Mas a Mansão pode até você É um especial para a gente ir lá para o Amazonas Passar um tempo com você A gente aluga uma fazenda Uma floresta? Um hotel? Sua casa? É Então, o pacto realizado tem que usar o nosso propósito É Põe o contrário Quem colocou para ter foto Não aperta muito Nós vamos para o Amazonas Música Olha só Música O movimento Música Que eu te agradeço Eu acho que você tem quito para agregar com a gente A gente e você É uma troca legal Não é? Música Música Não, mano, explica a parada que estou cura doido e semana que vem a gente está no Amazonas. É o resumo, então. Deixa a bota, por favor. Que bota, rapaz? Depende, é um. Tá na mão do cito. Aí te lasso. Bora, 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 bora. Enchei de comer minha língua. Eu não sei o que dá na sua filha. Uou! Eu não estou atropada. Vai na casa do que eu estou atropada. Eu não estou atropadada. Eu não estou atropada, não é, bora. O que é isso, pai? O que é isso, pai? E aí Tô finalizando o vídeo, galera. Hoje eu dormi bem pra caramba, né? Dormi com a sua vista aqui do hotel Grangarujá. Vou deixar o arroba deles aqui. Queria agradecer a todo mundo que tá assistindo, a todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá fiderizando. Galera, eu quero falar de duas coisas. Uma delas é o meu conteúdo no Telegram. Eu vou deixar aí o segundo link da descrição. E o primeiro link, falas, eu vou deixar do meu site, mano. Meu site venda de roupas aí. Todo site vai com adesivo, vai com pulseira, né? Porque o site tá funcionando normalmente aí, ó. Normalmente não, tá funcionando a todo vapor, mano. Da.guru.com.br. Você que tá junto, fideriza, deixa aquele like. O Telegram é muito importante, mano. Sai louco? Lá eu mando vários fuzil, vários, tudo o que acontece aí no nosso canal por trás. Às vezes você nem no Instagram, nem aqui fica sabendo, porque eu gosto de falar por lá. Inclusive eu vou mandar um audiozão pesado lá. Primeiro link da descrição é o Toguro, nosso site. Segundo link é o Telegram. Terceiro link, galera. O TikTok. Baixa o TikTok aí e ganha dinheiro também. Tamo junto.